E na geladeira? Geladeira não tem nada, cara. Hoje tem um arroz de ontem e tem muito pepino e muito geló. Mais nada. Fudeu. Vamos embora. E aí, tá tirando? O que simbela que é lá? Estamos aqui na feira com esses 50 conto aqui e vamos fazer a compra. E hoje lembrando que tá zicado dentro da sede. Dentro da sede a gente não tem nada. Então esses 50 conto aqui, vai ter que fazer literalmente a feira. Vamos embora lá, vai. Tudo bem? Vê pra mim uma dúzia desse ovo aqui. Esses ovos aqui, ó. Vamos fazer um bolinho de arroz louco, usando aquele arroz de ontem que a gente viu lá. Bom, pessoal, voltamos da feira. Trouxemos todas essas bugigangas aqui, que você pode ver. A couve, a abobrinha, tudo isso. Temos aqui o nosso troco, 16h20. Vou guardar o troco aqui e vamos partir pro preparo, né? Já estamos já com nossos legumes, nossas verduras aqui tudo picado. Vamos partir então pra agressão. É tudo bem simples, galera. Taca um tantinho de óleo bom na panela. Não precisa tacar muito, não. Taca só um tantinho. E bota o negócio pra ferver. E aí, lembrando, tem gente que pica a abobrinha, tira o miolo, não sei o quê. A gente só picou ela, grosso modo mesmo, ó. Já era. Dá uma refogada na cebola, no alho e larga o pau-tourá. Já era, pessoal. Com o arroz que sobrou da janta passada, Vamos fazer aquele bolinho de arroz, que o pessoal tanto gosta aqui na sede. Então a gente já aproveita aquele arroz que tinha aí, já faz um bolinho de arroz. E vamos refogar a nossa couve também. Já dá pra refogar a couve aqui, ó. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, senão não dá certo. O cheiro verde, que é a cebolinha, a salsinha, Pra dar aquele gostinho especial, né? Então, pessoal, na hora que a gente vai mexer com fritura aqui na nossa residência cultural, A gente costuma usar uma panela alta, assim, pra não espirrar tanto óleo pro fogão, Fazer aquela sujeira. Hoje vai ser bolinho de arroz, couve refogada, abobrinha cozida. Já era, tá feito. É nóis, vamos lá. Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, Exibido pelo Canal 20. Anota aí! Todo domingo, uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!